Hoje, 25 de novembro de 2022, a Academia de Letras de Buriticupu Maranhão reúne mais uma vez para deliberar sobre vários temas. Dentre eles, o ingresso de novos membros. A instituição ainda é bem jovem, mas já tem importantes projetos a serem executados. Dentre eles, a construção da sede própria. Alguns membros apresentaram seus trabalhos literários já publicados. São livros já em sua segunda edição. Amigos, boa noite. Estamos aqui na Academia do Antigo Mestre de Letras. Ao lado do nosso confrade, no rival. Acabamos de concluir uma reunião extraordinária, onde discutimos alguns assuntos da nossa Academia. Como é que foi para você essa reunião de hoje, no rival? Bom, essa reunião foi maravilhosa, foi muito proveitosa. Pois a nossa academia é uma academia muito jovem. Estamos no terceiro ano, esse ano de 2020, mas a pandemia atrapalhou os trabalhos. A suspensão das reuniões, estamos agora voltando à ativa com as reuniões, com a Inglaterra, com os membros, para alavancar mais um pouco a literatura em nosso município. E estamos aí preparando um material novo sobre política para ser lançado em 2023 de autoria do professor Bolival. É um grande projeto, nós já lhe parabenizo e torço muito pelo seu sucesso. Diga-se de passagem, será um grande sucesso com o apoio da nossa Academia Brutico Pessoa de Letras. Meus amigos e amigas, estamos aqui ainda na sede da Academia Brutico Pessoa de Letras e apresentando aqui o livro do nosso amigo Ariel, nosso confrase. É um escritor que escreveu Panorama Histórico de Açaí Lama, já nasceu em segunda edição. O livro está muito bonito, muito bom, tanto a parte de carro como o próprio conteúdo. Eu já estive dando uma olhada e eu recomendo esse livro para você. Como é que foi, Ariel? Lançado, segunda edição. Foi muito bom, rapaz. É uma satisfação para a gente apresentar um trabalho desse para o público. Atualizado. Atualizado. E a gente fica realmente satisfeito com um trabalho desse realizado. É um trabalho que exige da gente tempo. Muito tempo, paciência. Paciência, mas a gente faz por prazer. Você sabe que vai contribuir com a cultura e o conhecimento, principalmente os estudantes, que precisam mais do que ninguém de informação, cultura e conhecimento. Isso ajuda no desenvolvimento da cidade. E eu quero também salientar aqui o seguinte, que as autoridades não estão isentas disso aí. Que, aliás, elas são as primeiras responsáveis por promover a cultura e a educação para o povo. Porque somente através da cultura e da educação a sociedade pode mudar. Isso é a história, né? É a história. Meus amigos, nós estamos também hoje com o nosso escritor, nosso amigo, confrado na Academia Buritipões de Letras, Miguel Alves Pereira. Que nos dá a honra também de compor, fazer parte dessa Academia. Irmão Miguel, como é que é escrever a própria história? O que é a sua biografia? O que é a sua história? O que é a sua trajetória de vida? Como é que é escrever um livro desse, já na segunda edição? Irmão, a primeira edição foi muito difícil. Eu vi um problema, eu assinacei. Recorri a alguns amigos para me comprar o livro antes de editar o livro. Fui feliz, consegui editar. A segunda edição está sendo melhor e eu estou contribuindo, ou seja, contando com a contribuição dos meus amigos. É como você é um deles. Com a biografia de muitos. Então, meu livro será um livro bem melhor do que o primeiro. E é para transmitir as possibilidades de melhora. Uma criança que saiu de casa com 15 anos sem esperança de vitória, venceu. Então, eu estou transmitindo essa experiência àqueles que pensam também que não têm possibilidade de vitória. Esse foi o livro que eu vi hoje. Pessoal, eu já vi o livro, gostei muito, já vi duas vezes. Esse aqui é a segunda edição. E pode olhar aqui, a orelha do livro. Bastante interessante aqui. Tem um resumo de histórias de amigos que contribuíram também com esse livro. E eu tenho a honra e o prazer de fazer parte desse livro. O Miguel Alves Pereira, nosso amigo, nos deu essa oportunidade de participar desse livro. Eu recomendo. Segunda edição do livro, O Peregrino que Receba. Parabéns, Miguel. Obrigado. O Miguel Alves Pereira, nosso amigo, nos deu essa oportunidade de participar desse livro.